Rosa Passos é muito boa. O nosso amor vive causas perdidas Sabe as datas vencidas Dos bens que não declarei Veio de voltar ao lugar Onde o amor se perdeu E para não mais repetir Tudo o que aconteceu Vou fazer uma prece a São Judas Tadeu Fui tola demais E deu o que deu Fiquei sem ninguém Eu aprendi tudo bem Só quero esquecer O meu ex-amor Conto com você Mas não me responda Com esse sorriso Sem juízo Que eu não vou Sei que da próxima vez Que eu falo a quem partir Até São Judas Tadeu vai rir Sei que da próxima vez Que eu falo a quem partir Até São Judas Tadeu vai rir O nosso amor O nosso amor Bonita mesmo. Linda, muito bonita. Essa eu não conhecia.